No emagrecimento, nós temos um processo, certo? Então, tem pessoas que têm alterações hormonais, tem pessoas que têm uma má alimentação, e tem pessoas que são sedentárias, e tudo isso aliado, às vezes, associado, tudo junto. Então, nesse caso, boa parte das pessoas... Já ouviu falar aquela pessoa que come pouco e não emagrece? Sim. Você já vê que o problema não é alimentar. Mas, nós devemos fazer um processo, porque nós temos que entender o porquê que a pessoa engorda. Então, nós temos alguns problemas, certo? Nós temos o metabolismo lento, o metabolismo da tireoide, dos rins, do fígado, dos intestinos. Nós temos a pessoa que come com gula, com vícios, que come emocional. Tem muita coisa emocional, né? Tem. E tem muita coisa por trás com relação a neurotransmissor, porque essa pessoa está desnutrida. Então, o que eu quero explicar? Ah, então, o obeso, ele está desnutrido. Está desnutrido. Caraca. Então, por quê? Vamos lá, que eu vou explicar para vocês. Então, assim, quando a pessoa engorda, ela começa a queimar massa muscular e aumentar muito aquela gordura. Então, às vezes, o peso dela na balança não é nem muito. Ela está totalmente, com a composição dela totalmente alterada. Então, ela tem muito mais gordura e bem menos massa muscular, músculo. Então, a pessoa começa a ter essas alterações. O fígado não digere direito. Os rins estão retendo muito líquido. A tireoide começa a desacelerar. E aí, porque começa a queimar, a aumentar o seu estoque de gordura. Você para de queimar gordura. Então, tudo isso daí, só o fato do intestino, muitas pessoas têm desbiose intestinal, que é o desequilíbrio das bactérias intestinais, certo? E aí, você começa a... Você tem que tratar esse intestino. Então, além de você não absorver os nutrientes e ter uma otimização da parte hormonal no intestino, você ainda hiperabsorve o que come. Caraca. Então, a pessoa come. Duas pessoas, você pega duas pessoas e uma come igual a outra. E você vê que uma absorve muito mais açúcares, gorduras, que a outra. Então, além de você não estar absorvendo... Ah, então eu posso absorver a parte ruim do alimento? Muito mais. Muito mais do que a outra, só pelo fato da desbiose. Então, quando eu começo a nutrir esse intestino, que a gente tem algumas estratégias, obviamente, a gente começa a já ter um resultado, porque nós temos que avaliar todas essas questões. Do metabolismo lento, nós vamos nutrir esse organismo. A tireoide, nós precisamos do iodo. Hoje, 85% das pessoas estão com a tireoide desacelerada. E como que nós vamos nutrir? Nós vamos dar o iodo, que é o principal nutriente para nutrir a nossa querida tireoide, que é a parte metabólica do organismo. Então, quando você dá esse nutriente, por exemplo, através de onde nutre? Através do sal iodado, dos peixes, frutos do mar. E aí, então, eu começo a fazer um detox com essa pessoa. Eu vou começar a limpar esse organismo. E eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar os alimentos. Então, nós vamos fazer um processo. Então, a obesidade, a gente tem estratégias que vão fazer você emagrecer. Rapidamente, eu já vou explicar. Mas a questão, porque eu preciso estar nutrindo esse paciente. Então, o fato de eu nutrir, ele já vai começar a responder. Tem a parte também, como eu disse, que é a questão da gula, comer por vícios, essa vontade exagerada por doces, farinhas. Então, você é um vício que o seu cérebro tem. Mas como nutre que eu vou fazer isso? O que aconteceu? Então, tem muitos estudos científicos que comprovam que o cérebro obeso, ele tem uma menor entrada da dopamina nesse neurotransmissor. Ou seja, a pessoa que tem essa menor entrada tem um maior desejo por doces, por farinhas, que propriamente o indivíduo magro. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que nutrir essa pessoa com nutrientes, triptofano, B6, magnésio, cromo. Bom, nós vamos nutrindo, seja através, nesses casos, é necessário também uma suplementação, além da adequação alimentar. Nós precisamos suprir essa necessidade. E também temos a parte, o comer emocional, que também temos algumas alterações ali, por exemplo, no neurotransmissor GABA, que o nosso corpo produz, mas muitas vezes ele vai diminuindo. Então, aqui que nós vamos fazer, também ofertar esses alimentos para que a pessoa fique nutrida, certo? Então, nós fizemos já essa primeira etapa. Nós estamos nutrindo ali o indivíduo. E aí, qual que é a questão que nós fizemos agora, respondendo a sua pergunta inicial, para queimar gordura como fonte de energia? Aparece até, né? É muito interessante isso, não é? Então, o que acontece? Porque tem gente que queima músculo, né? É a forma mais fácil do organismo utilizar o músculo como fonte de energia. E eu posso ensinar meu corpo a queimar gordura? A queimar gordura como fonte de energia. Então, aquela pessoa que tem aquela gordura abdominal, o que você vai fazer? Você vai ensinar o seu organismo a pegar esse estoque e usar como energia. Como? Então, eu tenho 12 anos como nutrim, e eu fiz um estudo com mais de 2 mil pessoas, juntamente com uma médica. Então, nesse estudo, nós avaliamos que quando você tem alteração hormonal, você comendo ou não comendo, se você não come, você engorda e se come e transborda. Caraca. Então, o que que acontece? Para eu atingir essa parte hormonal, eu preciso fazer uma inversão metabólica. Eu preciso fazer uma correção do metabolismo. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um desajuste dos macronutrientes por tempo determinado. Nossa, nutria é para sempre. Não. Esse para sempre nunca não funciona dentro da... Só para o pessoal entender. Os macros são proteína, carboidrato e gordura. E gordura. Exatamente. Nós vamos fazer um desajuste na alimentação da pessoa. Isso vai depender do quanto que você quer perder, das suas alterações hormonais. Isso é muito individual. Quando nós vamos fazer? Nós aplicamos esse método desse desajuste inicialmente com um tempo determinado. Você vai conseguir fazer o seu organismo. Você demora de três a cinco dias para você fazer essa inversão. E aí você vai começar a pegar gordura como fonte de energia e não mais os alimentos que você tem consumido. Então, tudo isso daí tem técnica, tem nutrientes que são importantíssimos, alguns suplementos que são importantes que a gente está ofertando para essa pessoa. E a perda estimada é de sete até doze quilos em até trinta dias. Pode ser que a pessoa perda demais. Eu já tive pacientes que com trinta dias perderam vinte e cinco quilos. Caraca. Que pessoas? Pessoas que têm muito mais. Porque quanto mais peso você tem, mais fácil você vai perder. Já viu que a pessoa que tem três quilos para perder não consegue perder? Sim. Que é a parte mais difícil ali. Que é a lapidação. Nutri, eu tenho bastante gordura no abdômen, eu nunca vou perder? Vai. Só que vai ser a última coisa que você vai perder se você tem uma predisposição. É só continuar no tratamento. Então, com a inversão metabólica que foi que nós aplicamos, nós conseguimos fazer o indivíduo emagrecer. Nossa, Nutri, mas eu não estou com pressa para emagrecer. Nem nós. Mas a questão é que um dos benefícios é o emagrecimento rápido. E tem estudos que já confirmam que esse emagrecimento rápido é interessante até mesmo para mudar a parte metabólica, inclusive. Então, quais que são os benefícios? Mais disposição. Quem aqui que já perdeu peso, vamos colocar lá, 10 quilos e ficou mais disposto? Que ficou, que levanta da cama rápido, faz tudo rapidinho. Entende? Então, assim, você fica mais disposto, você fica mais bem-humorado. Então, você tem um efeito com a inversão metabólica, um efeito psicotônico, que é aquele efeito de bem-estar, aquela euforia. Então, assim, olha que maravilha você fazer uma correção, ensinar o seu metabolismo, ensinar o seu organismo a usar a gordura como fonte de energia, e você ficar mais disposto, mais eufórico, você dorme bem, você acorda bem, você tem uma perda considerável de gordura, preservando a massa muscular. Que método que interessante, não é? Meu nome é Elias Mamã e esse é um corte do Verdadecast. O podcast que tem a missão de descobrir novas verdades sobre todas as áreas que vão te ajudar a crescer na vida. Pra assistir o episódio completo, clica aqui e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.